She지� Vai, sua trepadeira Pais, gratuito, pace ja Ela quis se envolver com bandido E a menino não tem medo do perigo O diante plantou Tô todô de la coxa Ali na navalha O jaca do corte Hoje você tá comigo, você é uma garota de sorte Hoje você tá comigo, você é uma garota de sorte Vai senta no postrafica, que te baga a noite Hoje você tá comigo, você é uma garota de sorte Brata na goma lá no beco sete, mas vem preparada pra sinta na goque Nós já sabe que cê gosta de bandido, é seu dia de sorte Então vem sarra no beco E minha glock tá engatilhada Louca pra descarregar nas putas da caixa Louca pra descarregar nas putas da caixa Louca pra descarregar nas putas da caixa Minima glock tá engatilhada Louca pra descarregar nas putas da caixa Vai, 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 vai só trepadeu Vai senta no postrafica, que te baga a noite Brata na goma lá no beco sete, mas vem preparada pra sinta na goque Nós já sabe que cê gosta de bandido DGFDC da caixa pro mundo porra DGFDC da caixa pro mundo porra DGFDC da caixa pro mundo porra DGFDC